Passos, a partir de hoje, vai começar com o Fumacê. Fumacê aí, que o adulticida estava em falta, né, em todo o Brasil, mas que o prefeito lá de Passos, Diego Oliveira, juntamente com o deputado estadual Cássio Soares, tentaram ali, empenharam, colocaram muito esforço e conseguiram esse adulticida pra espalhar aí pra cidade. Cidade Passos, né, que, como noticiamos aqui no Jornal da Onda, que tá, que enfrenta uma situação pavorosa, né, de dengue, Roseli, essa epidemia que tá lá no município. E, infelizmente, na noite de ontem, foi notificada a segunda morte pela doença. Ainda nós entramos em contato com a assessoria da Santa Casa, porém não informaram pra gente, porque os familiares não querem divulgar. Pois é, mas aí a gente fica aí nosso pesar com essa pessoa aí que aconteceu a segunda morte com os familiares e amigos dela, né. E é isso, o prefeito de Passos, Diego Oliveira, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais ontem, anunciando o fumacê. Vamos conferir. Fala, meu povo, acabaram de chegar as caminhonetes. Amanhã, a partir das 16 horas, começa o fumacê em Passos. O trabalho não para, é cuidar do nosso povo, e se Deus quiser, cada um fazendo a sua parte, nós vamos eliminar a dengue em Passos. Vou pra cima, com Deus na frente. Abraço! É isso aí, nós estávamos, né, esperando esse fumacê, tanto pra Passos, aqui pra Piuí, a gente espera ir pra toda a região, para que a dengue aí não se, né, não se alastre tanto aí, e faça mais vítimas, como já fez, então, duas vítimas fatais em Passos. Infelizmente, pois é, o fumacê começa hoje, Roseli, às 16 horas, está previsto pra começar no centro da cidade e depois segue para os bairros que contêm mais casos, que foram mais casos notificados de dengue lá no município. Tá certo.